Algumas pessoas têm perguntado sobre a estrutura hospitalar aqui de Dayatuba. Eu estou aqui na recepção de um novo hospital. O hospital, o prédio está sendo construído ao lado do hospital Augusto de Oliveira Camargo. Uma obra que está prevista para ser entregue no primeiro semestre desse ano, de 2020. E por conta dessa crise do coronavírus, nós aceleramos essa obra. E os leitos hospitalares, as camas hospitalares, camas automatizadas, poltronas de conforto, toda a infraestrutura, todos os quartos com banheiros, são 120 leitos novos que nós vamos estar entregando agora nesse primeiro semestre. Essa obra está bem acelerada e se houver necessidade, por conta da crise do coronavírus, Essa estrutura, como você acabou de ver, vai poder ser utilizada para a população em Dayatuba. Saúde é compromisso, saúde é investimento e saúde é cuidar principalmente de pessoas naquele momento que elas mais necessitam.